O dia de hoje é um dia interessante porque a situação do ensino superior é tão grave que nem o PS e o grupo parlamentar do PS conseguiu calar as críticas ao Governo e depois de meses a dizer que estava tudo bem, que este sistema era o melhor de sempre, que as bolsas estavam a chegar no prazo certo, que tudo tinha aumentado, que a situação do ensino superior estava ótima, venho hoje apresentar um projeto de resolução recomendando ao seu próprio Governo que altere o regulamento que o Governo decidiu fazer. Isso é significativo e resulta certamente de um contacto do PS com a realidade. Mas nós não devemos aceitar que este debate se torne numa espécie de fingimento porque nós tivemos, na verdade, esta semana uma discussão na Comissão sobre um projeto de lei, uma lei que podia resolver o problema aos estudantes. E gostava de lembrar qual foi a discussão que nós tivemos e quais foram os resultados a que chegamos com essa discussão. Este ano letivo correu mal, este ano letivo há milhares de estudantes que perderam a bolsa. O que é que diz a proposta do PSD que foi aprovada? Que as mudanças serão só para o ano. Este Governo é incompetente, disse o PSD. O incompetente, incapaz de fazer as alterações necessárias, não conseguiu gerir este processo. O que é que propôs o PSD e a proposta aprovada pela direita? Propôs o seguinte. Uma lei que diz, que eu acho que até é provável que seja uma lei inédita nesta Assembleia, uma lei em que a Assembleia da República diz que o Governo aprova legislação que regulará as condições de recurso e a atribuição de bolsas no ano letivo seguinte. Ou seja, é uma lei para dizer, façam os incompetentes que façam. É uma lei que é basicamente uma forma do PSD sacudir a água do capote e não de resolver os problemas dos estudantes. As regras do 70 a 2010 são injustas. Não faz sentido uma família de 4 pessoas valer por uma família 2.9 ou 2.3. Não faz sentido. Então, mantenhamos essas regras para todos os apoios sociais do abono de família à compartilhação dos medicamentos. O Parlamento teve nesta semana uma oportunidade para resolver o problema dos estudantes. E o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, como o grupo parlamentar do Partido Socialista, como de resto a proposta que o CDS aqui nos apresenta, são propostas de boas intenções, como foram as propostas discutidas esta semana na Comissão, mas que não garantem aquilo que era preciso. Que era que as regras mudam este ano. Que o número de bolseiros se alarga. Que o valor das bolsas é justo. E que nós garantimos que este ano, como no próximo ano, não há ninguém a abandonar o ensino superior por motivos de debilidade ou de carência económica. E é isso que não ficou garantido na discussão da Comissão. como não está garantido nesta discussão.